Olha, com alguns anos de mercado, atuando com gestor de viagens, atuando com grandes empresas, existe uma diferença que a avó consegue entregar para esse gestor, para essa pessoa que tem tantas tarefas no dia a dia. Primeiro o sistema, obviamente, mas unindo sistema e qualidade de atendimento, dá tempo para o gestor olhar para a questão de estratégica mesmo, olhar como que tá sendo o comportamento de compra do meu viajante, o que eu posso melhorar na minha política de viagens, o que eu posso levar para a diretoria para a gente aprimorar aquela política e realmente conseguir trazer mais gestão e bem-estar para o meu viajante. Para mim faz muita diferença aqui dentro da avó, é trazer essa segurança que o meu viajante está sendo muito bem atendido, que ele tem a solução ali na palma da mão e que ele consegue se resolver sozinho. Então já inicia uma trajetória muito mais focada na gestão do que ficar cuidando de micro processos no dia a dia.